Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Gisele Itamamar, da equipe de comunicação do Sebrae São Paulo. A gente está começando mais uma live da série especial Seu Negócio em Tempo de Coronavírus. A gente está fazendo a transmissão, cada um aqui da sua casa, então já peço desculpa caso tenha algum delay, algum problema aí de condição. Hoje a gente vai responder as perguntas dos microempreendedores individuais. São os MEIs e hoje eles já são quase 10 milhões de MEIs em todo o Brasil. Quem vai ajudar a gente a responder as perguntas são os dois especialistas do Sebrae, com o Emerson Neves e o Júlio Nogueira. Tudo bom, Emerson? Olá, Gisele. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão vendo a live. Boa tarde, Júlio. Sejam todos bem-vindos. Obrigada. Tudo bom, Júlio? Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Emerson. Boa tarde a todos que estão acompanhando. Vai ser um prazer falar com vocês e esclarecer algumas dúvidas sobre o MEI. Bom, lembrando que o Sebrae começou a ter série de lives desde a semana passada, na segunda-feira. Então, a gente já falou de vários temas, de alimentação fora do lar, varejos, sobre o mercado de beleza, que foi ontem. Então, você pode acessar o nosso histórico de vídeos e retomar lá todas as nossas conversas. Lembrando que a série também continua durante essa semana. Amanhã, a gente vai falar sobre indústria. E aí, a gente... Eu vou reforçar também o nosso atendimento remoto com o Sebrae. A gente está com 0,570, 0,800 ativos. Quem quiser agendar uma consultoria. A gente tem mais de 100 cursos online gratuito. Então, é só entrar em contato e também mantendo essa série de transmissões aqui todo dia, às 17 horas. Mas antes de conversar, de começar nossa conversa sobre o MEI, eu vou pedir para cada especialista se apresentar um pouquinho e falar da sua experiência. Emerson, você pode começar a falar um pouquinho sobre você? Claro, Gisele. Bom, eu sou consultor de negócios focado na área jurídica no Sebrae. Então, participo juntamente com o Júlio, na mesma equipe que é de atendimento ao cliente. Então, eu sou responsável pelas consultorias jurídicas remotas. Então, nós temos o portfólio, a consultoria à distância. Vocês podem agendar no 0,800, 570, 0,800. Como minha especialidade, ela é jurídica. Eu sou advogado. Estou no Sebrae como consultor há 10 anos. Sou professor universitário também. Sou professor da Escola Superior de Empreendedorismo no Sebrae São Paulo. Então, eu fico à disposição aqui agora. Estamos aí. Um momento complicado, difícil. Além de falar da formalização, mas nesse momento conturbado, como que nós vamos lidar com tudo isso. E também nas consultorias, caso vocês precisem, de formas pontuais aí, futuramente agendando conosco. Ok? Bacana. Obrigada, Ernst. Sua vez, Júlio. Perfeito, Gisele. Então, vamos lá. Eu sou especialista, então, aqui do Sebrae. Estou na central de atendimento, juntamente com o Emerson, de forma remota. Também estou na parte esclarecendo dúvidas de pessoas que querem abrir um negócio, ou até mesmo aqueles que já... Aqueles empresários que já possuem empresas MEIs, empresas de pequeno porte, microempresa. Então, estou junto com o Emerson nessa parte remota. Ana, obrigada, Júlio. Obrigada, Emerson. Perfeito. Bom, primeiro, eu vou começar perguntando para o Emerson, do básico, né? Falar, contextualizar um pouquinho a nossa conversa, para ele explicar quem é o MEI. Então, o MEI, né? É o ícone empresário individual, né? Essa tipificação jurídica, né? Trazida pela legislação, é para aquele autônomo que quer começar um pequeno negócio e pretende formalizar, né? Trazer com a formalização, né? Direitos básicos que, às vezes, a pessoa até na informalidade não tem. Então, é importante pensar para quem que a formalização é importante. Dentro desse perfil colocado pela lei, ele contempla o quê? Que seria para um pequeno negócio com faturamento anual, ano-calendário. Por que que eu falo ano-calendário? Porque se ele abrir em janeiro, vai valer janeiro a dezembro, ou junho de junho a dezembro, com faturamento anual até 81 mil reais. Outro ponto que tem que se levar em consideração é que esse, como microempreendedor individual, ele não vai ter sócios, ele vai atuar de forma individual. Outra questão é que só são permitidas aquelas atividades que estão no portal do empreendedor, que é a plataforma onde formaliza esse tipo de empresário. Outro requisito também é que ele não tenha mais que um empregado, ele só pode ter um empregado se puder, né? Se tiver no plano de ter empregado, o máximo de um empregado. também não pode abrir o filiais, né? Toda forma, ela é facilitada de abertura num portal, que é www.portaldoempreendedor.gov.br. Ressalto que esse é o portal oficial, infelizmente, mesmo nesses momentos que estamos vivendo aí, tem pessoas, outros portais, que cobram valores para abrir, e não é. Às vezes, também a pessoa, por não conhecer, ela acaba abrindo um portal e não é o portal oficial, né? Então, na dúvida pessoal, consulte o SEBRAE. Claro que com a formalização, tá? Vocês têm o apoio do SEBRAE, mesmo sem a formalização, para tirar a dúvida, né? Vocês têm essa, então, na dúvida, consulte o SEBRAE. Como eu falei, após a formalização, a forma de escrituração contábil, ela é bem simplificada, ou seja, dispensa um contador, né? Então, é muito prático para você que quer formalizar. Então, fiquem atentos aí às questões, às vezes, de não acompanhar o portal correto. Mas, dúvida nos consultes. Em linhas gerais, limpeza seria isso, Gisele. Bacana, Emerson. Obrigada. Acho que a minha imagem também é ruim, mas espero que vocês tenham me ouvindo bem. O Emerson falou um pouquinho sobre o que é o MEI. Essa formalização que é gratuita, qualquer coisa, vocês podem procurar o SEBRAE, nosso grupo é o 0800-570-0800. A abertura é gratuita, mas a gente tem que pagar uma taxa mensal, né, Júlio? Você pode se perguntar um pouquinho para mim o que que compõe essa taxa, qual é o valor? Perfeito. Então, vamos lá, né, Gisele? Vamos só... É de uma forma, como o Emerson comentou, né, simplificada. Então, hoje essa contribuição do MEI, ela tem como base o salário mínimo vigente, né, do ano. Então, o MEI, ele paga 5% do valor do salário mínimo, que atualmente corresponde ao valor de R$ 52,25. E esse valor, ele refere-se ao INSS, né, do MEI. Além do INSS, desse valor de R$ 52,25, tem o imposto correspondente ao segmento que esse empreendedor vai fazer, né, o segmento que ele vai, então, colocar em prática. Então, por exemplo, ou seja, se ele for uma empresa de serviço, ele vai contribuir os R$ 52,25 do INSS, mais os R$ 5,00, que é o ISS, que é sobre esse serviço que ele vai prestar, né, que vai totalizar um valor de R$ 57,25. E aí, já no caso, Gisele, é para aqueles empreendedores, né, para o MEI, que vai formalizar como indústria ou comércio, ele vai pagar o valor de R$ 52,25 do INSS, mais um real do ICMS, que corresponde aí, né, ao imposto do Estado. Então, esses valores, eles são pagos em uma única, né, das. E aí, é importante também a gente comentar que ele paga sempre referente ao mês anterior. Então, vamos pegar aqui um exemplo. O MEI que se formalizar agora, no mês de março, ele vai contribuir a primeira, né, o primeiro DAS dele de vencimento vai ser no próximo dia 20, no caso aí, de abril, né, então, em abril, ele vai estar pagando referente ao mês de março. Bacana, Júlio. E aí, a gente teve aqui uma interação da Fita de Lima, que ela pergunta assim, tem uma dúvida, paguei em fevereiro o meu MEI, referente a janeiro, e paguei agora em março, diferente a janeiro. Mas, depois, teve a que paguei, bom, vou começar, e paguei agora em março, teve a fevereiro, mas, depois que paguei, foi ver que paguei adiantado, e venceria o 20 de abril, e eu paguei agora. Acho que ela fez uma conclusão de pagamento. Queria que você ajudasse um pouco a Fita e explicasse também que uma medida do Comitê do Centro Nacional está relacionada justamente a essa pagamento mensal, é isso? Isso, né, só fazendo uma introdução aqui, essa questão aí, que é importante, né, porque surgem várias dúvidas, né, mas, o dia 18, aí, surgiu, estão surgindo, né, anunciadas aí, dia a dia, para amenizar os impactos econômicos da crise dessa pandemia nos negócios, né, então, uma das medidas, né, foi a alteração do pagamento do vencimento do DAS. O que que é o DAS, gente? É o documento de arrecadação do Simples Nacional. A forma de tributação aplicada, ela chama Simples Nacional, e o microempreendedor individual, ele está, vamos dizer, dentro dessa forma de tributação, tributação, chamada o CIMEI, né, e houve essa alteração dentro do CIMEI, do recolhimento, né, alterando, promulgando o pagamento, não suspendeu o pagamento, né, então, como ficou, né, os vencimentos de abril, maio e junho passam para os meses de outubro, novembro e dezembro, respectivamente, né, então, só ressaltando que o vencimento de março, que foi no último dia 20, tem que ser pago, né, e os próximos vencimentos, que seriam 25 do 4, 20 do 5 e 20 do 6, foram postergados, 20 do 4 para 20 do 10, 20 do 5 para 20 do 11, 20 do 6 para 20 do 12. No entanto, né, essa resolução ainda não disciplinou como vai ser operacionalizado isso no site, tá, pessoal? Em relação à pergunta, como uma questão pontual, eu acredito que ela vai ligar no 0800 570 0800 e conversar para ver se dentro da possibilidade de alteração e restrição de indébito ou compensação do valor que ela pagou. Claro que legalmente existe essa possibilidade, mas verificar como que ela vai fazer dentro do CIMEI para tentar compensar esse valor pelo que eu entendi que talvez ela pagou duplicado, tal, mas seria interessante ela ligar e agendar que os analistas vão atender caso passe para a consultoria jurídica, ok? Gisele. Bacana, Emerson. Bom, e Júlio, você pode falar também de uma das obrigações do MEI, que é fazer a declaração de faturamento? Ela tem um prazo já estabelecido, ela continua precisando de entrega? Isso, perfeito. Bom, então, a declaração de faturamento do MEI, o prazo foi mantido, então, para quem estiver em dúvida, o prazo está mantido, ou seja, então ele vai se encerrar até dia 31 de maio de 2020, mas é importante até já, se conseguir já ir adiantar, não deixar para os últimos momentos, para já estar fazendo essa declaração. Lembrando que nessa declaração, o MEI informa a receita bruta obtida no ano anterior, então, essa que o MEI tem para fazer até dia 31 de maio de 2020, ele vai declarar o valor que ele faturou em 2019, e lembrando que também ele vai declarar o valor proporcional, então, se ele abriu lá no mês de julho, ele vai declarar de julho até dezembro, certo? Inclusive, para quem tiver dúvidas sobre como fazer a declaração, tem muitos MEIs que eles não declaram, aliás, não teve faturamento no ano lá de 2019, e aí tem dúvida se precisa declarar, fazer a declaração no áudio MEI ou não, então, no caso, precisa, mesmo que ele não teve faturamento, ele precisa informar a receita que ele não teve esse faturamento, e para quem tiver interesse, é bacana que amanhã nós vamos ter uma live, na verdade, é um curso ao vivo, que vai falar sobre a declaração do MEI, e esse curso vai acontecer às 14 horas, então, é bacana, para quem tiver dúvida, realmente, qual é o caminho, para onde eu tenho que ir, como fazer, então, amanhã, vai estar acontecendo esse curso ao vivo, e aí, depois, os nossos colegas vão colocar o link, para que eles possam se inscrever nesse curso ao vivo, e ter lá todas as orientações de como fazer essa declaração. bacana, e a emersão também pode ter até um funcionário, né, tem alguma recomendação nesse sentido, alguma orientação para esse MEI, para fazer um funcionário que ele tem? Sim, né, quem está nessa condição, né, nesse momento aí, com as atividades suspensas, né, existe essa medida provisória, que foi publicada ontem, a 927, mas também já existia algumas possibilidades, né, então, dentro do da legislação, o que que esse empresário pode fazer, né, com essa medida publicada, ficou até mais tranquilo ele conceder ou as férias coletivas, que no caso aí, até falando de outros portos, né, mas seria as férias de um empregado, mas ele pode conceder, hoje, de uma forma mais facilitada e contemplada na MP, né, porque ele pode 48 horas informar, inclusive, fazer o pagamento de um terço até a data do abono anual, né, seria uma das possibilidades, teletrabalho, né, que seria o home office, e pode também, se for esse caso, é claro que existe algumas exigências a serem cumpridas, também, utilizar do banco de horas, né, que pode também, de forma individual, fazer um pacto aí, com o pacto que eu digo, é um contrato, é um trato para o próprio empregado, para colocar isso em prática, suspensão até das atividades, existe essa possibilidade, né, então, é claro, dentro da realidade, ele precisa avaliar isso, momento difícil, né, porque existe também com relação ao próprio faturamento, para manter aluguel, registro, então, com calma, né, pensar e ver as medidas que os favorecem, que tem algumas que estão sendo, como eu disse, no dia a dia, sendo publicadas, né, e também contar com a nossa consultoria, eu volto a dizer, nessa dúvida, realmente, olha, como que eu faço, é claro, analisando, conversando, analisando essa consultoria jurídica de forma pontual, nós vamos direcionar para melhor solução, claro, com, juntamente com esse empreendedor, né. Bacana, a gente tem recebido aqui umas perguntas sobre crédito, o Andrei Sabino, perguntando se o MEI consegue fazer empréstimo do Banco do Povo, Júlio, você pode explicar se, falar sobre crédito, se tem algumas leis especiais para a MEI, qual que é a recomendação para quem está pensando em pedir empréstimo? Tá certo, eu disse ali, então, bom, respondendo a pergunta, o governo, né, firmou um acordo com os bancos públicos, e privados, então, um dos exemplos foi esse, né, da pergunta do, foi o Banco do Povo, então, o Banco do Povo, ele está fazendo uma liberação para o MEI, são linhas de crédito no valor de 200 reais até 20 mil, com taxa de juros de 0,35, aí, por exemplo, né, é importante também comentar aqui, Gisele, que, para que eles possam ter acesso, a esse crédito, é importante eles procurarem aí, as informações do Banco do Povo, junto ao município que o seu empreendimento está instalado, né, mediante aí a comprovação de endereço, então, o empreendedor, ele vai ter uma carência, né, junto ao Banco do Povo, de até 90 dias, né, para realizar o primeiro pagamento, e um prazo de até 36 meses para fazer a quitação, certo? É uma outra também, opção, é a linha de crédito do Desenvolve SP, então, que ela é voltada para um capital hoje aí, né, de giro, né, que tem também a taxas aí, a partir de 1,20 ao mês, e também com a carência aí, de nove meses. Agora, o que é importante a gente também comentar aqui, é realmente avaliar, né, por mais desse momento que realmente nós estamos passando, né, por essa crise, mas é avaliar a necessidade dessa tomada de crédito, né, então, para não agravar, de repente, alguma, já situação nossa financeira, então, lembrando que essa tomada de crédito, ela, de repente, é uma última saída, né, então, ela precisa realmente, assim, tomar o crédito consciente, sabendo que ela vai ter aqueles boletos, né, mensalmente, para pagar, então, ela precisa se organizar, avaliar, né, e ver se realmente é o momento, se é necessário, de repente, ela pode ver a possibilidade, né, de cortar alguns custos, né, então, de reduzir, enfim, então, são questões que realmente existe o crédito, mas nós temos que, é, tomar esse crédito com consciência, né, saber realmente se é necessário, se é o momento, até onde vocês conseguem pegar o valor e pagar, tá certo? Então, e para isso também, é importante ter um controle, né, ter um controle realmente, do fluxo, né, saber aí, ter um fluxo de caixa da sua empresa, saber separar o custos e despesas, saber separar os gastos pessoais com os gastos da empresa, então isso é muito importante, até mesmo para que a gente possa depois saber se é o momento de a gente pegar o crédito ou não, então o Sebrae, ele também, é, está junto com o empreendedor Ness, ele auxilia, né, então tem o curso, é, o EAD, tem o curso fluxo de caixa, que aí depois também, é, os nossos colegas podem disponibilizar o link para que, quem estiver nos acompanhando ou até depois, possa estar fazendo, possa acessar, né, esse curso e o material. Bacana, eu tirei aqui meu fone, não sei se o áudio melhora para vocês, nem ele, eu vou seguir assim, senão eu volto com o fone. A gente recebeu uma pergunta da Renata Malheiros, queria ver se o Emerson pode ajudar a responder. É, o que fazer no seu contato de aluguel se as portas estão fechadas? Tem alguma recomendação para isso? É, sim, tá, é uma situação que, a pergunta que veio da Gisele, eu só não consegui ouvir o nome, né, da nossa, da nossa cliente, mas é sobre o pagamento de aluguel. Se eu estou com a porta fechada, como que eu faço para pagar esse aluguel? O que que eu vou fazer? Esse, é algo realmente recorrente aí, essa pergunta. nessas condições, tá, isso falando para avaliação jurídica, existe artigos no Código Civil que são aplicados no contrato empresarial, tá, que seria, se faz uma analogia, né, que nesse momento, nós estamos vivendo um momento de exceção, houve uma diminuição daquele valor, inclusive econômico, daquele ponto, né, então, analogia que nós fazemos é que nós, nesse caso, é tentativa de conciliação, né, ou de mitigar esse valor, diminuir o valor de aluguel ou até a suspensão, é claro, né, nós não, nunca vivemos uma medida de exceção dessa forma, né, então, o próprio judiciário vai ter interpretações aí sobre esses artigos que nós podemos aplicar sobre analogia no contrato empresarial, de locação empresarial. Na minha opinião, existe sim possibilidade de negociação com fundamento jurídico. Uma dessas seria realmente a perda desse, dessa condição, né, em virtude dessa, dessa pandemia. Outro ponto também seria que na manutenção dos contratos, né, isso falando da área civil, existe, na verdade, uma boa-fé objetiva da sociedade, né, então, diante dessa situação, né, de exceção, existe uma desigualdade muito grande em toda a sociedade, né, então, existe também entendimento, já em outras, não situações semelhantes dessas, mas decisões de juízes que aplicam, sim, uma condição de se baixar os valores dos contratos, isso também serve para quem está perguntando, claro, gente, não é algo que vai chegar e vai ser aplicado, né, porque todos nós estamos diante dessa situação, mas existem elementos jurídicos para a gente discutir, sim, contrato com o prestador de serviço, o contrato de locação, meu contrato de alienação fiduciária, tem alguns bancos, já, tendo medidas de suspensão por 90 dias, né, então, realmente existe, então, na dúvida, eu falo das consultorias para a gente entender o caso, qual é o tempo de contato que você tem, como você vai levar isso à discussão, é claro que sempre é bom uma tentativa de conciliação antes de se levar para o judiciário, que nem temos condições hoje nesse momento de quarentena, né, claro que hoje a maioria do processo se distribui virtualmente, mas as audiências estão suspensas, então, assim, nós vamos ter a repercussão disso daqui a um tempo e provavelmente o empresariado vai levar muitas questões ao judiciário aí da aplicabilidade de algumas cláusulas civis nessa realidade social que estamos vivendo, tá, aproveitando, só para, aproveitando essas medidas, né, de favorecimento para o MEI e para todos os empresários, eu vou relatar algumas aqui que eu acho importantes, a gente já falou da postergação, né, do pagamento do DAS, né, mas o governo também anunciou outras medidas, né, para os profissionais formalizados como MEI, né, dispensou o MEI da certidão negativa de débito para a renegociação de crédito, né, então, se ele precisar negociar, ele tinha que levar uma certidão negativa, ele não precisa, o MEI enquadrado nos critérios do cadastro único de programas sociais será incluído para auxílio de 200 reais, isso foi anunciado pelo Ministério da Economia, tá, então tem um cadastro único num portal que exige ali um perfil, tá, aí eu já não sei os detalhes, mas existe essa possibilidade, o pagamento a princípio será por três meses e vai ser feito direto na conta do trabalhador. Para quem não tem conta, inclusive, o governo vai, ele tem de viabilizar bancos públicos, o fornecimento de cartão virtual que vai permitir o saco, né, então, claro, gente, isso, como muitas informações do dia a dia, tem que, por exemplo, sobre essa questão do cadastro único, tem que ver os requisitos, tal, mas existe essa possibilidade desse pagamento de três meses no valor de 200 reais, eis que esteja quadrado no critério do cadastro único dos programas sociais, né. Para os meios com dívidas fiscais, os procedimentos de rescisão de parcelamento de inadimplência, o que que acontece? Quem está inadimplência com o MEI, ele pode ser executado por uma dívida ativa, né, isso estaria em andamento, mas houve a suspensão, né, inclusive de protesto extrajudicial será suspenso por 90 dias, ou seja, você está devendo, poderia, né, a receita continuar a executar, ela não vai executar, ela vai suspender isso por 90 dias, né, então, também é interessante. Já falei, salvo engano, do adiamento do depósito do fundo de garantia, tempo de serviço, para o empregado do meio de três meses, né, e as questões da flexibilização do contrato de trabalho que estão na medida provisória, né, o comentário que se tem também hoje vai ser reditada provavelmente, né, com a suspensão, né, na medida provisória, suspensão do contrato de trabalho, no entanto, essa suspensão, ela não vai suspender totalmente, isso, tá, gente, não é confirmado, né, são discussões de grupos jurídicos que essa medida talvez seja reditada ainda hoje à noite, publicada amanhã, com suspensão dos valores, mais vai existir também de um, de até dois salários, quem recebe dois salários mínimos, mas vai existir um programa do governo que ele vai, vamos dizer, pagar uma outra parte, então vamos esperar isso também, né, pode ser que isso seja publicado amanhã, mas por enquanto, com relação a esse plano de contingência, até o momento será isso. bacana, Emerson, obrigada. Júlia, a gente recebeu aqui uma pergunta do Wenson Messias, perguntando se o MEI pode emitir nota fiscal, pode ajudar com essa resposta? Sim, vamos lá, né, é até importante, né, nessa questão, desculpa, foi o Enzo, né, nosso cliente? O Enzo, legal, é até importante nessa questão, o consumidor, ele está cada vez mais, né, ligado, e assim, e solicitando, então, a nota. Então, o MEI pode fazer o envio da sua nota fiscal, né, tanto se ele for prestador de serviço, como também se ele for, hoje aí, um comércio, né, fazer as suas vendas, se ele for fazer aí as suas vendas, ele deve procurar, né, a primeira aí, a CFAS, né, a Secretaria do Estado, para que ele possa fazer o cadastro, e, enfim, aí depois, obter também algumas questões como certificado digital, também tem, né, o próprio emissor que o SEBRAE também disponibiliza de forma gratuita, e aí depois ele pode estar fazendo as emissões, né, perante a prefeitura, é importante ressaltar que cada prefeitura, né, ela tem uma legislação, então, é importante que o MEI que tiver interesse em emitir a sua nota de prestação de serviço, que ele procure, né, a legislação junto ao seu município, para saber os procedimentos, né, se é necessário ter alguma senha, de repente o programa que ele vai utilizar, mas é possível fazer essa emissão, né, é importante também até verificar, né, a gente comentar que o MEI, então, ele dispensa, né, uma emissão de nota fiscal para o consumidor final, mas isso, é, não isenta de ele emitir, né, então, como eu até falei, é, o consumidor, ele está cada vez mais de gente, então, é importante, né, que se ele já está habilitado e, de repente, né, o cliente dele está pedindo, é importante que ele faça, é, essa emissão de notas. Eu vou pedir para você repetir aquela informação sobre auxílio de 200 reais, a gente teve bastante pergunta sobre quem vai ter direito, o que é preciso, você pode repetir essa informação, por favor? Então, a informação que nós temos, né, que inclusive está disponibilizada no Sebrae, seu negócio, né, nós temos o que? O MEI enquadrado nos critérios do cadastro único de programas sociais, a gente, porque existe uma plataforma, né, onde você quer o cadastro único de programas sociais na União Federal, como se aqui no Brasil, né, então, você, tem que estar enquadrado, lá tem lá os requisitos nesse cadastro, né, então, assim, a informação, enquadrado nos critérios do cadastro único de programas sociais, será incluído para, no auxílio de 200 reais, anunciado pelo Ministério da Economia, o pagamento, a princípio, será por três meses, e vai ser feito direto na conta do trabalhador. do professor. Então, assim, o que que eu sugiro? Que as pessoas vejam os requisitos entre o cadastro único de programas sociais, se elas preencherem os requisitos, tem que preencher os requisitos de renda, renda familiar, dependendo da situação e dos requisitos, se ela preencher, ela vai ter direito a seu filho, tá? Pelo menos, é uma das últimas informações aí que nós tivemos. Bacana, Emerson. Júlio, você tem atuado na central de atendimento, né, do SEBRAE. Tem, quais são as principais dúvidas que eles têm? Tem muita gente desesperada, né, inter-advocado, tem que ficar ligado mesmo às áreas de ajuda do governo que eles estão divulgando? Tá. Cortou um pouco no final, eu só entendi, né, do 0800, que nós estamos recebendo bastante ligação, mas eu não consegui depois compreendendo, o estande. Se você conseguir, novamente, só para eu... Eu vou falar, então, em relação aos nossos atendimentos, né, o que você faz aí de microempresário individual, o que seria a maior demanda, os questionamentos nesse momento, o mesmo momento da formalização, as dúvidas que surgem no decorrer da administração do MEI. Perfeito. Não, legal. Hoje, então, a maior demanda, realmente, são dos microempreendedores individuais, né, dos MEIs, querendo, né, que, de repente, que a gente apresente, de repente, o que o governo, né, colocou como alguma, o que que instituiu, assim como o Emerson, passou, né, de algumas questões, que nós tivemos o adiamento, também procurando aí, uma maior parte também dos MEIs, procurando um acesso ao crédito, né, também como até comentei sobre o Banco do Povo, o desenvolvimento de São Paulo, então, hoje realmente é uma das demandas que nós estamos tendo nesses últimos dias sobre essa questão, Tivemos também uma demanda grande sobre o desenquadramento, né, quando vira aí o ano, e empreendedores que, na verdade, acabam, que dependendo, faturando, já um, a vida proporcionou, de repente, aí um momento legal, e aí que ele acaba, então, podendo fazer o desenquadramento, deixando de ser, né, o microempreendedor individual, para uma próxima categoria, como microempresa, então, também tivemos bastante atendimento nessa questão, e também, pessoas que, de repente, têm uma ideia, não tem aí alguma, enfim, tem ideia, mas tem dúvidas de como começar, de qual seria o caminho, né, o primeiro caminho aí a seguir, se teria que se fazer um planejamento, então, as nossas ligações estão bastante focadas nisso, Gigi. Bacana, Júlio. Aí, mas tem chegado algumas perguntas relacionadas a seguro-desemprego, onde tem direito a seguro-desemprego? Então, isso ainda não foi, vamos dizer, discutido totalmente, né, existe até uma legislação de, no início desse ano, falando de pandemia, de pessoas que, que já se pensava nisso, uma legislação de convite, mas ainda não está, ainda nada definido, ainda sobre o seguro-desemprego, né, se tiver, né, provavelmente a gente já vai colocar um numa live amanhã, vai ser discutida, não discutir só esse ponto, né, provavelmente seja a pauta outro, outro tema, mas com certeza esse assunto vai chegar. Eu só queria ressaltar que chegou aqui também com uma informação que o Davi Jerônimo, que é o consultor de finanças, ele está acompanhando também a nossa live, né, e dúvidas de finanças, quem quiser também está na dúvida, ele vai, ele está aí online digitando aí, tirando as dúvidas, e nós aproveitando isso, temos consultorias voltadas para a finança, podem agendar à distância, tem uma hora de consulta, é uma sala, ou numa sala virtual, ou via telefone, então quem está nessa dúvida, ou planejamento, como o Júlio falou, é interessante, agenda essa consultoria com o Davi Jerônimo, ele está acompanhando vocês aí, seria interessante. Outro ponto que eu só queria falar que o Júlio falou sobre o desenquadramento, o que é o desenquadramento do MEI, né, o microempresário individual, ele é uma empresa individual, e ele recolhe essa tributação, né, dentro do CMEI, do CIMPES nacional, naquela valor único que o Júlio falou, que é o DAS, mas ele pode crescer, que é o objetivo de todo empreendedor, então, ele, faturando além de 81 mil, ele se enquadra desse perfil tributário, que é o CMEI, e ele migra para o Fundo Nacional, onde ele já tem algumas obrigações de ter contador, de alimentar e contratar o contador, isso seria um requisito do desenquadramento, faturamento de 81 mil, ou, ah, vou ingressar com um sócio, vou ter uma sociedade, vou contratar mais um empregado, aí ele desenquadra esse perfil, ou ele quer colocar lá na atividade, porque na plataforma do MEI, você pode ter uma atividade principal e mais 15 secundárias, só aquelas que estão permitidas, então, vai que no decorrer, eu quero colocar uma outra atividade na minha atividade empresarial cadastrada, se essa minha atividade não está lá na plataforma do MEI, obrigatoriamente eu tenho que desenquadrar desse perfil, então, o desenquadramento aborda esses requisitos, tá, só para ressaltar aí o que o Júlio falou, tá. ... ... ... ... ... Posso, bom, quero agradecer aí o convite de estar participando hoje, colocar para vocês que estamos vivendo realmente um momento de recessão, um momento difícil, né, todos nós, principalmente para o MEI e EPP, as microempresas que movimentam aqui no Brasil, a grande maioria das empresas não são MEI, são empresas faculdades, acho que falhou aqui minha avó, só retomando, falando que agradeço, né, vocês a participação, estamos vivendo um momento difícil, que é um momento de recessão, que não, principalmente trabalhando com empreendedorismo, nós sabemos que é uma atividade de risco, que nós trabalhamos minimizando os riscos, mas esse tipo de situação não tem como a gente pensar, então, conte com o Sebrae e conte comigo aí nas consultorias. Obrigado, uma boa tarde a todos, obrigado, Júlio, obrigado, Gisele. Obrigada, Hermerson. Júlio, você pode deixar seu recado final? Claro, então, também fica o meu agradecimento, então, a todos aí que participaram, tanto ao Hermes, a Gisele, e todos os que acompanharam a gente aí, e aproveitar, né, dizer que, mesmo nesse momento, da crise, mas para que os meios possam aproveitar as vantagens, né, que o MEI oferece, falamos sobre essas linhas de crédito, o Hermes comentou sobre, né, toda essa questão junto aí ao governo, então, e que, para o MEI não desanimar diante dessa crise, né, então, contar sempre com a nossa equipe, para todo esse suporte, né, e para a gente superar esse momento difícil, então, é aproveitar, esse é o momento de a gente aproveitar, né, para melhorar a nossa gestão, é, buscar também capacitação, encontrar oportunidades, né, e fazer aí se reinventar, né, mesmo em diante dessa crise, esse é o momento, então, é, encontrar parcerias que possam realmente fortalecer, né, o seu negócio, né, para quem está aí iniciando, e não esquecer de acompanhar também as orientações, né, que a nossa equipe tem divulgado nos nossos canais, aí, de comunicação, tá bom? Então, dizer que estamos juntos também, a equipe, né, do Sebrae está junto com todos, e juntos nós seremos, aí, mais fortes. Muito obrigado. Obrigada, Júlio, obrigada, Emerson, lembrando que o Sebrae segue com atendimento remoto, gratuito, tanto por telefone, do 0800-570-0800, a gente tem mais de 100 cursos disponíveis EAD, cursos online acontecendo ao vivo, e a nossa transmissão diária nas redes sociais, o tema de amanhã é sobre indústria. Até na próxima, pessoal, tchau, tchau. Até mais. Tchau. 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 Tchau.